Se você apertar no like, se inscrever e ativar o sino das notificações nos próximos 5 segundos Eu vou ficar com um sorriso gigantesco no rosto e muito feliz Faltando aproximadamente 17 dias para o fim da temporada 8 e do capítulo 2 do Fortnite Hoje eu tô aqui pra falar sobre o evento ao vivo que vai acontecer nesse final de temporada Sim, o evento ao vivo foi confirmado e eu vou estar falando alguns detalhes pra vocês sobre ele aqui hoje Então vocês já podem apertar no like, se inscrever e ativar o sino das notificações E usar o code SENHORLEONSE na loja de itens Vamos direto falando sobre isso Bem, antes de eu começar a falar, esse vídeo não tem spoilers gigantes do evento ao vivo Mini spoilerzinhos pra deixar você hypado, tá bom? Mas se você quiser um vídeo de spoiler, deu abrindo o arquivo do jogo e mostrando linha por linha pra você Escreve aqui nos comentários que eu posso tatazinha em breve, tá bom? Você é do time spoiler ou sem spoiler? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber Com spoiler, sem spoiler, com spoiler, sem spoiler Bem, vamos falar sobre algumas coisas aqui que foram adicionadas na atualização recente de 18.40 do Fortnite Mas não das coisas que estão no jogo já e sim das coisas aí que vão chegar no evento ao vivo e por aí vai Tudo relacionado ao evento ao vivo que foi adicionado na 18.40 Vem comigo! Bem, primeiramente na 18.40 foram adicionados aí basicamente sons da Rainha do Cubo Basicamente a Rainha do Cubo começou ou vai começar a fazer sons diferentes daqui pra frente Sons diferentes do que ela já faz da risada e tudo mais O som é esse aqui ó, que você tá vendo aqui na tela agora Escuta comigo, escuta comigo ó O som é bem curtinho, gostou? Bem, de qualquer jeito eu vou colocar o som completo lá no meu Instagram né Porque é vazamento, não sei se pode dar algum problema Colocar o som completo lá no meu Instagram, lá no meu Stories E bem, aproveita lá pra me seguir, arroba o seu leonço Que em breve a gente vai tá fazendo aí talvez os sorteios do passe de batalha do capítulo 3 do Fortnite Como a gente sempre faz em toda a viagem da temporada, aquele sorteio de passe, tá bom? Fora isso, segundo os arquivos do jogo do Fortnite aí a gente vai ter o Fundação Como assim a gente vai ter o Fundação? Isso já é óbvio, leonço Bem, basicamente o que tudo indica, o Fundação vai estar nesse evento ao vivo do Fortnite Bem, caso você não tenha lido o Batman.0 no final do quadrinho ele volta pra ilha Sim, depois dessa jornada toda do Fundação ele volta pra ilha do Fortnite E provavelmente chega durante o evento ao vivo Bem, segundo os arquivos do jogo que atualizaram aí a gente vai ter áudios do Fundação Significa que ele vai tá durante o evento ao vivo e vai conversar com ou a gente, ou a rainha ou com outros personagens Tem outros personagens que aparecem nesse evento ao vivo E eu vou tá te mostrando aqui ainda nesse vídeo, vem comigo Mas bem, Fundação no evento ao vivo pode significar que ele é uma das skins da próxima temporada do Fortnite Temporada 1 do capítulo 3, ele pode ser o lançamento do capítulo 3 Quem diria, hein Fundação? Quem diria? Mas sim, áudios e diálogos do Fundação E se vai ter diálogo no evento ao vivo, pode esperar que ele vai ser dublado Então vai ser isso, isso vai ser bem divertido, tá bom? Isso vai ser bem louco O último evento do capítulo, ele tem que ser épico, tem que ser o melhor de todos Vamos esperar pra ver Bem, outra coisa aqui que chegou na atualização de terça-feira, 18.40 É aí a playlist do evento ao vivo Que é basicamente um modo que você vai selecionar pro evento ao vivo antes de entrar nele Com a fotinha, com o nomezinho do evento e tudo mais É isso que você tá vendo aqui na tela agora E a parte interessante é que tá escrito The End Bem, então quer dizer que é uma tradição quando vai virar o capítulo, o último evento do capítulo se chamar The End Porque no capítulo 1, temporada X, foi exatamente o que aconteceu O evento ao vivo se chamava The End, o fim E bem, foi o fim do capítulo 1, o fim do mapa antigo do Fortnite Bem, agora vai ser o fim do mapa atual do Fortnite então também Vai ser bem divertido isso Ainda não tem uma foto de fundo, mas vai ser bem interessante quando tiver Eu pelo menos não consegui vazar a foto de fundo ainda Bem, fora essa playlist a gente tem mensagem de evento E o que é uma mensagem de evento, Leôncio? A mensagem de evento é uma mensagem que aparece ali na descrição do evento antes de você clicar E a descrição desse é o seguinte O mundo está se desestabilizando Mesma mensagem que tinha na Season X E bem, o mundo realmente se desestabilizou e a gente perdeu o mapa antigo do Fortnite Fora isso, arquivos aí do Katos e do Dogos foram atualizados novamente Caso você não saiba do que eu tô falando Monstro Katos e o Mecha da Usina Urbana foram atualizados Com o raio do Katos e tudo mais Talvez durante esse evento a gente presencia uma pequena volta no tempo e veja eles dois lutando durante Seria épico, seria incrível Os dois foram atualizados e provavelmente algum arquivo deles vai estar sendo utilizado nesse evento Bem, já temos também a tela de carregamento basicamente aí do evento final E é basicamente essa tela aqui que você tá vendo aqui O final do capítulo 2 aparecendo escrito ali E aparece também ali o lugar onde os personagens estão É esse novo local que tá no mapa do Fortnite agora Que chegou junto com a última atualização do 18.40 Então esse novo local já está no mapa e tem alguma coisa a ver com o evento ao vivo Eles não iam colocar isso no jogo só pra fazer referência à tela de carregamento Então talvez aquele local seja importante pro jogo, tá bom? Fica ali bem abaixo do parque agradável ao lado do bunker secreto do Fortnite E bem, durante esse evento ao vivo a gente pode ver que eles estão indo contra a rainha ali Que tá disparando raios pra todos os lados Inclusive, o que tudo indica, a gente vai poder ser eliminado pela rainha durante o evento ao vivo E ser eliminado mesmo, então pode ser realmente uma batalha onde a gente tem que eliminar ela Ou que no mínimo a gente tente Outros arquivos que foram atualizados aí nos arquivos do jogo Também aí tivemos atualizados A base da Spectre Sombra que ficava ali ao lado de bosque choroso E bem, basicamente essa base não tá lá agora Então... Se é uma base antiga, por que foi atualizado os arquivos do jogo que estão sendo que não tá agora? Talvez o mapa comece a se alterar quando a rainha começar a mexer nas coisas aí Comece a ir pra mapas do passado, presente e futuro E ficar alterando durante o evento seja talvez muito interessante Outra coisa que acontece é que abaixo da cidade aí agora Caso você não saiba, eu tô falando da cidade dos cubos aí Existe um cubo gigante debaixo do mapa Que ninguém sabe exatamente pra que que serve Dois outros arquivos foram adicionados na última atualização do Fortnite Que é aí O hamburgão do Durr Burger E a placa do Bar do Panqueco O que que isso pode significar, Leôncio? Bem, pode significar que a gente vai ter realmente um buraco negro literalmente de novo acontecendo E dessa vez, essas duas placas apareçam sendo sugadas pelo buraco negro Fazendo uma referência ao buraco negro do capítulo 1 Que quando apareceu, sugou o ônibus de batalha E também aí o tomate Se você pegar o evento ao vivo lá e mostrar Você vai ver essa cena passando e o tomate sendo puxado pelo buraco negro Foi maus do jeito tomate? Maus Mas isso também pode ser uma coisa que ele já começava a adicionar pra próximo mapa? Existe essa possibilidade Existe essa possibilidade, amigo Bem, indo pra próxima coisa que também foi adicionado sobre o evento ao vivo O mapa durante o evento ao vivo vai ficar diferente De várias formas Isso já foi vazado, confirmado pelos leakers aí Como? Vou te mostrar aqui na tela agora, meu querido Uma das alterações que o mapa vai ter é essa aqui Onde o mapa vai ficar todo corrompido Bem, se você percebeu O mapa tem alguns padrões de corrupção Que é algumas linhas de corrupção pelo mapa Que levam até a cidade dos cubos Que é onde a rainha tá agora Mas durante o evento ao vivo Parece que isso vai se expandir e dominar o mapa inteiro de uma vez só Então ela vai dominar o mapa todo de uma vez só Corrompendo tudo de uma só vez Bem, isso parece até uma referência ao rei do gelo Que ficou voando acima na temporada 7 do Fortnite Ficou voando dentro de um globo de gelo Quebrou esse globo de gelo E depois congelou o mapa todo de uma vez só Parece que a rainha tá fazendo exatamente a mesma coisa Ou ele aprendeu com ela Ou ela aprendeu com ele Inclusive tem um vídeo diversos aqui no canal Sobre os dois Quem venceria numa batalha Clica aqui no card e vai lá assistir que tá muito da hora Fora isso, também existe uma outra versão do mapa Que foi atualizada praticamente pro evento ao vivo Que é uma versão onde não existe nenhuma construção no mapa Nada, nem árvore, nem casa, nem prédio, nem pedra Nada, tudo foi limpo, devastado pelo mapa Talvez seja uma versão antes do mapa ser destruído completamente Provavelmente é O mapa vai ser destruído e ele vai ser devastado antes de ser destruído Por isso vazar isso daqui Muito provavelmente Fora isso, o Agente Jones também foi readicionado Em um dos arquivos do jogo segundo esse vazamento aqui Olha que interessante E bem, se o Fundação foi readicionado Se basicamente aí o Agente Jones foi readicionado Vai ver diálogos, vai ver uma história, vai ver um negócio legal Acontecendo evento ao vivo Tô empolgado com isso É a volta da Agente Jones É a conversa dos dois que eles prometeram lá atrás da temporada 6, mano É, tá acontecendo Fora isso, existem uns arquivos no jogo do Cubo Azul Dele se teletransportar que não foram utilizados até agora, mano Gostei até um short sobre isso um tempo atrás aqui no canal E bem, até agora não foi reutilizado O Cubo Azul vai ficar lá sem fazer nada mesmo? Ou realmente vai teletransportar pro centro do mapa durante o evento? Tentando derrotar a rainha, mas não vai conseguir? Bem, escreve aqui nos comentários Quero saber a sua opinião, a sua teoria, tá bom? Aproveito pra apertar no like, se inscrever Ativar o auxílio das notificações Já curte isso ali, ó Fora isso, já temos arquivos sobre o buraco negro do Fortnite E aparentemente vai se chamar Coconut Que é coco, basicamente E uma mensagem personalizada pra os dois dias que vai ficar off Ou seja, o evento vivo vai acontecer Vai ficar dois dias off E o jogo vai voltar no dia 7 A mensagem personalizada é o seguinte Há uma atualização no jogo disponível Feche o jogo se estiver pronto pra me instalar a atualização mais recente Nossa, que da hora, hein? Bem, caso você ainda não saiba O evento ao vivo acontece no dia 5 de dezembro Dois dias antes da temporada 1 do capítulo 3 do Fortnite Bem, eu vou ficando por aqui Eu fui, tchau!